Bora, eu sou o Gabriel Amaral, vamos embora pra falar de algumas notícias do Fluminense. A gente abre aqui este vídeo falando sobre a despedida de André. O jogador embarcou hoje no Galeão rumo à Inglaterra. A maior venda da história do Fluminense vai para o Wolverhampton e ele lá no Galeão deu algumas declarações ao GE.globo. Vou até botar uma foto aí do André emocionado lá no Galeão. Só que antes dele embarcar lá pra Londres, uma foto viralizou da despedida que ele teve lá no CT Carlos Castilho. Ele chegou ali ao CT por volta de 9 da manhã, num horário padrão de treinamento. Foi até o vestiário, pegou ali as suas coisas, se despediu dos amigos na sala de imprensa do Fluminense, a sala de imprensa lá do CT, do Paulo Júlio Clemã. Com as taças, organizaram uma despedida, a taça de Taça Guanabara, o bicampeonato da Taça Guanabara, o bicampeonato carioca, a Recópia e a Libertadores. E justamente uma despedida ali dele emocionado, essa foto que acabou viralizando dele sentado ali na frente do auditório com as taças atrás. Enfim, uma despedida emocionada porque o André não tá só se despedindo do elenco, né? A gente sabe disso. Não é só uma despedida do André de um elenco que ele jogou 1, 2, 3 anos juntos, com alguns ali até há bastante tempo. Muito mais. É a despedida dele do Fluminense, né, cara? São muitos anos, é quase 10 anos, cara. É muito tempo. Obviamente que quando ele vai se despedir do Ignacio, sei lá, que é um cara que ele acabou de conhecer, ele, na cabeça dele, ele também tá se despedindo do amigo do Martinelli também, que é o cara, o moleque que tá ali junto com ele, desde lá de trás da base. Ele tá se despedindo de um corpo inteiro. Então, enfim, é bom ver, é ruim ver a saída, mas é bom ver o sentimento que o André tá tendo nessa despedida. E aí, como eu falei, essa foto aí tirada pelo pessoal do GE lá no Galeão, e, bem, vou botar um trechinho aqui da entrevista do André lá no Galeão. E aí, falando na despedida dele do Fluminense. De sensações, por tudo que eu vivi aqui no Fluminense, todos esses anos. Agora, o principal, esse 2023, foi bastante marcante pra mim. Então, é que despedida é sempre ruim, dói bastante, mas acho que já tinha passado na hora, sair um pouco da zona de conforto, buscar coisas maiores, objetivos... Cara, eu vou pausar aqui só porque é interessante ver o André falando isso, tá? A gente, às vezes, projeta muito o jogador... Cara, que boa reflexão isso, tá? Às vezes a gente projeta num jogador o fato de, bem assim, pô, ele pode ser campeão aqui, ele pode ser ídolo do Fluminense, beleza? E ele é até, vai ficar na história mesmo. Mas na cabeça do jogador, por várias vezes também, ficar hoje... O André já era o melhor volante do Brasil. Ele já tinha se provado campeão da Libertadores, já tinha... Ficar no Brasil, de certa maneira, é um pouco de zona de conforto também, né? O cara quer se provar, né? Pra quem lida com coisas de alto rendimento, vai entender bem isso. De, tipo, pô, o cara quer se provar, o cara... Enfim. ...tivos maiores e... É uma competição muito difícil, que é a Premier. É a mais difícil do mundo, é a mais disputada. Então, sonho realizado. E é isso. Não me arrependo de nada. Não trocaria o que eu vivi ano passado por nada. Então, tô certeza que eu fiz a escolha certa. E no final, tudo sempre tá certo. E teve mais propostas, conseguimos nosso objetivo. Consegui desfrutar ao máximo. Tenho uma paixão enorme pelo Fluminense. Os funcionários lá. Como é que foi a te pedida hoje, assim? Muito emocionante. Eu cheguei bastante lá. Colocaram os tronféus lá na sala do auditório pra mim. Então, passou um filme na cabeça. Foram 11 anos aqui. E não é fácil. É difícil, a despedida dói, mas temos que seguir. Temos dois cargos com maiores. E eu tô muito feliz. Cara, é gratidão. Dizer que meu carinho por eles é super recíproco. Tá falando da torcida aí. Procurei dar o meu máximo no Fluminense, ver minha vida. Em muitos momentos deixei de priorizar minha família pra tá lá, pra tá focado. Então, minha parte eu fiz. Queria que esse ano eu saísse de uma forma melhor. O time estivesse brigando lá em cima. Tivesse amassado na Copa do Brasil. Mas, por vários motivos, mandou muito certo. Teve minha lesão também. Mas, fica no agradecimento. E minha torcida vai continuar certo. Cara, é isso. Eu acho que vou fechar aqui a parte do André. Um pouco disso, cara. No final das contas, o André fez a parte dele o tempo inteiro. O André sai. Se ele não sai, pelo menos, né? Pensando ali numa saída... Numa parte boa, né? Como ele mesmo falou. Queria estar lá em cima na Copa do Brasil. O André sai com o Fluminense fora da zona de rebaixamento. O André sai com o Fluminense ainda na Libertadores. Ou seja, o André sai e o Fluminense... E ele pode ser campeão ainda. Da Libertadores nesse ano, né? No final das contas, o André pode acabar sendo campeão da Libertadores. Se a gente for campeão da Libertadores. Como nem tudo são flores... Infelizmente, né? O Douglas Costa também virou notícia hoje. Aparecendo porque ele tá pegando um voo no mesmo horário que o André. Só que ele tá indo pra Sidney. Enfim, né? Um que a gente lamenta. O outro que a gente não lamenta. Exatamente essa palavra ali que a gente pode falar. Enfim, que o André volte em breve para o Fluminense. Aliás, em breve não, né? Pode até voltar em breve. Mas em breve significa que ele deu errado lá. Que ele seja múltiplas vezes vendido. Infelizmente, o nosso futebol hoje só permite que jogadores como ele voltem no final da carreira. Mas quando voltar, faça como o Thiago Silva e volte pro Fluminense. Vamos lá, cara. A gente tem notícias também sobre o Gabriel Fuentes. Gabriel Fuentes, lateral, que o Caio Blois, lá no portal Trivela, disse que já está encaminhado. O GE também já tinha dado esse ponto. E que, inclusive, ele já é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias. E que a notícia, como foi dita pelo GE.globo, seria de 1,2 milhão de dólares por 60% dos direitos do lateral. Ou seja, já é esperado que ele chegue nos próximos dias ao Rio de Janeiro. Enfim, eu estou apurando bastante sobre essa negociação também. Uma das informações que eu trouxe era de que, no início, o Júnior queria algo em torno de 2 milhões de dólares por 70%. O Fluminense conseguiu reduzir um pouco deste valor. Vamos ver como é que vai ser a última contratação. O jogador precisa chegar justamente no Rio de Janeiro nos próximos dias. Por quê? A janela de inscrições fecha no próximo dia 2. Para inscrições do Campeonato Brasileiro. Enfim, de janela como um todo. Até para ser registrado no BID. Então, para um jogador ser registrado no BID até o dia 2, ele tem que chegar no Rio de Janeiro quinto ou sexto. Porque, no final das contas, se ele chegar no próprio dia 2 ou até mesmo chegar no final de semana, vai ter que ter toda aquela documentação que é muito complexa para poder registrar o jogador até o dia 2. Então, bem, vamos ficar de olho nisso daí. Saber quando o Gabriel Fuentes vai chegar. Porque isso pode implicar em alguma coisa na dificuldade de registro do jogador. Inclusive, sobre ele, ele vem jogando pelo Júnior de Barranquilha. E, bem, o cenário é que ele jogou nessa última quarta-feira pelo Clausura, lá da Colômbia. O Júnior visitou o Deportivo Pasto. Perdeu por 1x0. Ele foi titular aos 90 minutos. 1x0, um gol de pênalti do Deportivo Pasto. Enfim, pode ter sido o último jogo do Gabriel Fuentes pelo Júnior de Barranquilha. Algo importante, uma contratação. Vem mais contratações? Chutaria que não. Acredito eu que não seja... O Fluminense não tem negociação. Como eu falei, precisa ter até segunda-feira. Então, se surgir uma contratação, vai ter sido uma negociação relâmpago do que vai ter acontecido. Então, não é esperado nenhuma outra contratação pelo Fluminense, não. Outra pergunta que também tem feito bastante. Gabriel Pires. A gente falou do Douglas Costa aqui. O Gabriel Pires é jogador do Fluminense. O Gabriel Pires segue sendo jogador do Fluminense por um motivo muito claro. Assim como o Felipe Alves. São dois. Isso é informação. Todos os dois jogadores já receberam do Fluminense uma sinalização de... Olha, a gente tem o contrato. Eu não vou te mandar embora. Não faz sentido o Fluminense mandar embora. Porque o Fluminense vai ter que pagar o contrato do mesmo jeito. Então, eles já receberam uma sinalização que o Fluminense faz muito. Que é virar para o jogador e para o empresário e falar, olha, vocês não vão ser mais usados aqui. Felipe Alves e Gabriel Pires, assim como o Douglas Costa também recebeu. Então, se vocês tragam uma boa proposta, assumam um compromisso no outro clube, etc. E a gente negocia a rescisão. É essa a parada. E aí, enfim, o Douglas Costa arrumou. O Sidney e a FC. O Fluminense negociou a rescisão. Vai pagar uma parte do valor que deveria pagar. Porque ele já tem um contrato com outro clube. Então, o Fluminense conseguiu essa negociação. No caso do Gabriel Pires e o Felipe Alves, não. Os dois não têm clube. Os dois não têm nenhum interesse ainda por parte de outros clubes que eles tenham aceitado. Então, para o Fluminense fica ruim fazer a rescisão. Porque ele vai ter que pagar integralmente. É aquele negócio, né? O problema foi de quem e quando contratou. Principalmente o caso do Felipe Alves, que era um caso claríssimo de dar errado. No caso do Gabriel Pires, também. Mas menos ainda do que o Felipe Alves. Então, a situação dos dois é essa no momento. Eles precisam arrumar um clube para aí o Fluminense fazer a dispensa pagando um valor mais baixo. Enquanto isso não acontece, tome ele salário na conta dos dois. Eles vêm treinando normalmente, mas não são relacionados para os jogos. Porque o Mano Menezes não conta com eles. Pelo menos não a princípio, tá? Numa dessas, os caras estão com o contrato. O problema de você ter jogador assim com o contrato é que uma hora ele acaba jogando. A gente perdeu dois volantes. No princípio, o Gabriel Pires não é um jogador que deve ser utilizado, não. Mas, fica de olho, né? É isso, tá? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.